Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou o momento de fazer mais outro vídeo a referir a alguns elementos de jogos. Normalmente são mecânicas, mas por vezes é mais do que isso, são mecânicas, são os próprios componentes e é a relação das mecânicas com o sistema de jogo que permite transformarmos estes produtos, que são jogos, que são criações, em mais do que apenas meras ferramentas e instrumentos lúdicos ou de entretenimento, mas em coisas mais sérias. Neste caso, vou falar aqui de dois jogos, aqui em duas versões de complexidade diferente, embora seja mais ou menos parecido. Nós temos aqui o caso do Fantasma Blitz, que está com 5 objetos, e o caso do Fantasma Blitz com 9 objetos. Eles funcionam da mesma forma, eu vou abrir aqui até o mais pequeno. Temos aqui um baralho de cartas e temos aqui os objetos físicos. Vou colocar aqui os 5. E como é que isto funciona? Temos as cartas e nas cartas aparecem sempre dois objetos com cores, que podem ser ou não as cores dos objetos reais. Qual é o objetivo disto? Isto é um jogo muito simples, em que os jogadores, vai surgir uma carta, e depois, consoante a carta, os jogadores têm de ser mais rápidos possíveis a apanhar o objeto certo. Neste caso, temos um rato vermelho e uma garrafa verde, portanto o objeto certo era a garrafa verde. Porquê? É aqui que entra a parte do dito jogo sério, ou a dimensão séria do jogo. Isto é uma forma de fazer um algoritmo de decisão. Muito simples, muito simples. E basicamente, estamos aqui a considerar algoritmos como pequenas etapas que devem ser cumpridas numa sequência para atingir um certo objetivo. Aqui o objetivo é, obviamente, ganhar a carta. E a sequência de algoritmos consiste em apenas duas linhas, digamos assim, duas linhas de código. Isto depois é transformável em programação de software, por exemplo, ou o tipo de programação que queiram fazer. Mas, neste caso aqui, tem apenas duas linhas de código que estão associadas à nossa observação e àquilo que vamos verificar. E depois, uma decisão. Daí ser o tal algoritmo de decisão, as tais condições se na programação, os IFs em inglês, mas que no fundo são decisões, etapas de decisão, que é aquilo que nós colocamos em muitos esquemas quando queremos representar ou modelar alguma coisa. Aqui no caso é, vamos observar o desenho, ou seja, a carta, e vamos ver. Existe aqui algum objeto que seja exatamente igual a estes que estão aqui, na forma e na cor? O rato. O rato, existe o rato, mas o rato não é vermelho, é cinzento, portanto, não é o rato. E a garrafa? Existe uma garrafa e é verde. Então, este é o objeto certo. Portanto, tem aqui uma condição de decisão. Vamos analisar as condições, vamos ver. O rato. Tem rato? Tem. O rato é vermelho? Não, não é. Então, não é o rato. Garrafa? Tem garrafa. Ok. A garrafa é verde. Certo. Então, é a garrafa. Ok? Estão a ver? Duas condições de decisão. Aqui nesta carta, com duas linhas de análise. No entanto, por exemplo, se saísse, se saísse, se saísse esta. Vamos passar então pela etapa dos processos de decisão. Tem um rato? Tem. O rato é verde? Não é. Tem um livro. Certo? O livro é vermelho? Não. O livro é azul. Portanto, é impossível cumprir estas duas condições. Quando não se cumpre estas decisões, outra caixa de decisão. Outra etapa de decisão no algoritmo. Que é, vamos então encontrar o objeto que não tem nada em comum com estes. Ou seja, o objeto que não aparece aqui, na cor que não aparece aqui. Então, quais são as coisas que não aparecem aqui? Não aparece o fantasma. Não aparece o sofá. E não aparece a garrafa. No entanto, outra etapa de decisão. Vamos ver as cores. O verde. Aparece o verde. Portanto, está excluído. Aparece o vermelho. Está excluído. Portanto, só pode ser o fantasma. E vimos aqui várias etapas de decisão. Que acaba por ser uma sequência de um algoritmo. Ele verifica uma condição. Não cumpre. Passa a outra. Até que se inscreva à solução final. Portanto, o algoritmo, aqui através deste jogo, é um modo de resolução simples de um problema. Portanto, este jogo serve para treinarmos e para explicarmos como é que funciona um algoritmo simples de decisão para a resolução de um problema. Que neste caso é um problema muito simples. E esta é a versão do jogo com dois objetos. Por carta. Tendo cinco para escolher. Mas se nós formos depois a esta. Versão com mais objetos. Portanto, vão ver. Estão aqui os tais nove. Portanto, temos muito mais coisas para escolher. E aqui as cartas já trazem três objetos. Portanto, vamos ter que verificar mais condições até chegar à solução. Portanto, é parecido com o outro, mas tem mais etapas. O que pode resultar e que resulta, obviamente, é mais complexidade. No entanto, é também um algoritmo com várias etapas de decisão. E pronto, fica aqui mais um exemplo de como é que um jogo tão simples, ou dois jogos, neste caso, mas o princípio é o mesmo. Um jogo tão simples pode ser usado para explicar uma coisa que é tão útil e tão necessária e está tão presente na nossa vida. E que se relaciona, por exemplo, com programação, mas com muitas outras coisas. Que são esta coisa dos algoritmos de decisão. Ou dos algoritmos, na sua generalidade. Que têm, normalmente, sempre estas etapas de confirmação para passagem à etapa seguinte até chegar à solução final. E, portanto, fica aqui o exemplo de como é que um jogo tão simples pode treinar uma coisa supostamente tão complicada como um algoritmo. Mas que, no fundo, até acaba por ser bastante simples. Então lá, adeus!